Oba! Olha quem chegou! A gente entrega! Que boa! Tudo bem, eu convida! Oi gente, tudo bem? Começando mais um Fundo do Baú e hoje a nossa entrevistada querida é a colega Bilhael Costa de muitos anos eu a conheci na Record pessoalmente trabalhamos juntas lá mas de muitos anos eu conheci a Abigail da Globo repórter da Record de Globo quantos anos você tinha ficado na Globo? eu fiquei 17, 18 17 anos, é e depois na Record? na Record 2004 também você chegou por aí? 5 anos 5 anos na Record? que bacana casada com Milton Jung casal apaixonadíssimo dois meninos dois meninos e de casada quantos anos? o ano que vem a gente faz bodas de prata gente, casaram novinhos, né? Lu, nem tanto, viu? não nem tanto olha, 29 anos se o Milton não chega de Porto Alegre eu acho que eu tava até hoje aqui é mesmo é e eu já vi que tem coisa do Milton aqui dentro claro, né? tem, tem porque é óbvio que eu tive uma vida antes do Milton mas eu tenho outra maravilhosa ao lado dele muito melhor e eu queria começar com ele vamos vamos abrir o baú ah, antes da gente começar tenho que pedir aquele discursinho básico que vocês já conhecem, né? pra você se inscrever no canal pra você apertar a notificação o sininho aí sempre que tiver um vídeo novo você vai ser avisado compartilhar com os amigos compartilhem os vídeos pros amigos pra mais gente se inscrever aqui no canal curta o vídeo e comente me diz aí o que você achou o que você tá gostando sugira entrevistados aqui pra gente ou assuntos que vocês gostariam de ver são sempre muito bem-vindos os comentários eu não canso de dizer isso o canal da Lu é muito legal, gente não é porque eu tô aqui hoje mas eu fico lá ouvindo, assistindo dou pause, volto ai, que legal os entrevistados são muito legais as conversas são muito boas porque você conhecer alguém que você vê do outro lado da tela seja entrevistando seja atuando ou sei lá um artista, um jornalista mas quando ele quando você traz pra ele sentar no seu sofá ele fala ai, é muito legal é muito gostoso acho que isso aqui também já torna o tom da entrevista diferente porque é muita coisa pessoal coisas que são importantes pra quem traz pra quem guardou exatamente ai você vai ver que a gente é igualzinho a você sem dúvida alguma vamos começar? vamos começar vamos abrir o baú da Abigail olha só olha só eu queria começar por isso aqui normalmente Lu as mulheres quando tem filhos elas dizem assim eu penso que 99,999% da população o dia mais feliz da minha vida foi quando? tem filho o dia mais feliz da minha vida foi o dia jurem que vocês se casam que eu me casei cara foi um dia especial porque é olha eu amo esse cara fico emocionada que delícia Abigail coisa boa né muito muito e e ele trouxe pra nossa vida dois outros caras especiais né e eu costumo dizer o seguinte ele morre de ir comigo eu falo amor eu até poderia encontrar um marido melhor mas um pai melhor pros nossos filhos eu não ia conseguir encontrar e eu fico emocionada porque esse dia não só esse dia né estar com ele é sempre um aprendizado é um cara que eu admiro muito eu penso que pra você amar alguém você precisa admirar né então eu admiro muito meu marido eu acredito que ele seja um dos dos homens mais corretos que eu conheço na vida ele é ético ele inteligente ele é um cara do bem sabe eu fico super orgulhosa quando eu encontro alguém que fala ai você é mulher do Milton Jung porque quando ele chegou em São Paulo ele veio de Porto Alegre ele trabalhava na madrugada na Globo e eu já fazia o Globo Esporte às vezes eu apresentava então eu era mais conhecida do que ele então ele era namorada da Bigail Costa e hoje eu sou a mulher do Milton Jung que novinhos né vocês casaram em São Paulo? não em Porto Alegre ah em Porto Alegre em Porto Alegre ele disse pra mim olha eu tenho um desejo de me casar em Porto Alegre você é de São Paulo? eu sou de São Paulo paulistana paulistana do Bixiga do Bixiga a Bigail Costa qual a sua ascendência? meu pai tem alguma coisa a ver com português alemão ele veio do interior de São Paulo veio pra São Paulo pra zona sul de São Paulo pros lados do Morumbi e tal lá ele comprou um loteamento ele fez um loteamento que tem o nome da minha mãe que bacana é muito legal a história do meu pai também é outra coisa os homens são muito marcantes na minha vida os homens que eu digo o meu pai os meus filhos o meu marido o meu sogro mulher eu gosto viu Nu? eu gosto eu gosto da minha mãe eu gosto das minhas irmãs eu gosto das minhas amigas mas eu tive muita mulher perto de mim sabe? você morar numa casa cercada por mulheres quantas irmãs? três meninas três com você? não você e mais três? eram os quatro mais a minha mãe ai o meu sonho quando eu tava grávida eu falava posso ter um menino? ai eu quero um menino eu quero enfim homem é mais simples mais fácil homem é mais fácil homem é mais direto é menos competitivo não faz bico ou ser competitivo é de na cara na cara é eu costumo eu chego com meu filho e digo assim filho essa roupa tá boa? não não tá legal se eu vou perguntar pra uma mulher ela vai dizer assim ó se eu fosse você entendeu? mas não tá bom mas você acha de fazer tal coisinha né? exatamente não é direto né? o negócio enfim voltando ao meu pai meu pai veio do interior daí a história é muito legal porque quando eu nasci o papai tinha 60 anos a mãe tinha 24 você comentou comigo antes o seu pai é de 1902 meu pai é de 1902 tem aqui o que? ai que é muito legal aqui olha só já falando no papai sobrou no meu baú o RG do papai claro que tá todo detonadinho antigo mas o que é importante dizer é que ele nasceu em 2 de fevereiro de 1902 é muito tempo né? e ele fazia o que? a história do papai é muito engraçada porque meu pai veio de uma família muito rica meu pai se casou duas vezes ele criou os filhos do primeiro casamento os netos depois ele se casou com a mamãe mas o papai era evangélico e ele tinha pudor em ter dinheiro em ser bem de vida então ele fazia questão de não mostrar que ele tinha então nós morávamos num loteamento e era engraçado porque a nossa casa era a pior do bairro e era o dono do loteamento e era o dono então não tinha ostentação nenhuma entendeu? não éramos pobres longe do contrário nunca passaram necessidade nada disso longe disso longe disso não éramos pobres mas o papai fazia questão assim de não ostentar e falando de pai eu tenho um pai vivo que é o pai do Milton seu sogro meu sogro que eu chamo de pai desde os primeiros contatos ele que entrou comigo na igreja ele é uma coisa ele é bem fofo seu pai faleceu você tinha quantos anos? 18 anos o papai faleceu e assim depois que o papai faleceu aí sim a gente foi conhecer a vida que ele realmente queria mostrar pra gente sabe? aquela coisa difícil é difícil nada nada foi muito fácil sua mãe com 4 meninas e muito nova né Lu? 40 e poucos anos nunca tinha trabalhado e o papai era muito centralizador então a gente não sabia o que ele tinha a gente não sabia o que era IPTU o que tinha que pagar IPTU o que que é isso? quando a gente foi ver o que era o IPTU nossa a gente tava quase perdendo tudo foi uma fase bem difícil até aprender e isso é uma cigarreira? é uma cigarreira o meu sogro fumava hoje não fuma mais teve um problema sério que deu um sustão nele mas eu achei tão bonitinho porque tem as iniciais ele também é Milton Milton Ferretti Jung e ela é toda decorada linda né? então quando eu imagino que ele foi um homem muito bonito né? e jornalista também no Rio Grande do Sul uma voz maravilhosa então eu imagino toda vez que eu pego essa carteira aqui eu fico imaginando o pai assim num lugar conversando com alguém abrir pegar um cigarro sabe? é e aí quando numa das minhas idas a Porto Alegre ele me deu de presente e aí eu guardo ainda pegando carona aí num pouquinho do dourado eu queria mostrar essa taça que foi do casamento da mamãe então se eu tenho 53 e alguns dias daqui a pouco eu tenho 54 anos essa taça tem 55 anos de acordo com a mamãe eram dezenas de taças como essa sobraram opa sobraram duas e estão comigo eu guardo com muito carinho foram da festa de casamento? foram da festa de casamento da mamãe que legal é os filetes de ouro continuam quer dizer não deve ter usado tanto assim né porque a mamãe não era de bebê enfim não era uma coisa pra ocasiões especiais especiais e quando lindas e quando eu vi que sobraram essas duas eu achei que ficaria bonito na minha casa com certeza com certeza e você usa? de vez em quando eu sei que você gosta de um prosequi chão de quinto champagne adora vira e mexe a gente vê no instagram da Abigail Abigail Costa né ela sempre tomando alguma coisa chiquérrima mas eu fico pensando assim olha outro dia pra entrar na história do proseco eu tava conversando com uma sobrinha e ela perguntou assim pra mim Titia o que que você gosta mais de fazer? eu falei dormir ela falou não outra coisa eu falei beber proseco aí ela olhou pra mim eu falei então isso significa quando eu não estou dormindo eu tô bebendo que ótimo lindo só que é uma relíquia é eu tenho um armário em casa e acho que um dia que eu tomo um proseco assim além da conta eu vou usar aquele armário pra limpar eu tenho tudo dos meninos desde o pré aí eu morro do outro dia eu abri aí aquela letrinha e aí eu guardei de novo eu falei não outro dia eu pego o lápis já está se apagando sabe mas eu tenho e não é joia não é enfim é é afetivo ah falando em joia deixa eu te mostrar posso pegar pode claro o meu marido ele tem um olho azul que é apaixonante olha aqui aí quando a gente estava indo pro hospital pro pro nascimento do Gregório o primeiro o primeiro eu falei assim pra ele amor eu gostaria de ganhar uma joia que tivesse uma pedra da cor dos seus olhos daí ele me deu esse anel eu achei a lapidação maravilhosa é água marinha é água marinha eu nem fui procurar onde entendeu mas quando eu olhei aquele azul eu falei nossa é a cor dos seus olhos e aí ele me deu isso aqui é uma mulher apaixonada olha só realmente né ele tem um olho piscina né piscina e aí quando o Lorenzo nasceu ele me deu também uma outra joia a pedra um tanto quanto menorzinha talvez pelo momento financeiro que vivíamos depois do primeiro filho né a coisa pesou pesou mas o azul continua aqui eu tive namorado e ele foi pra Paris aí o que você quer de Paris eu falei ai eu quero um blush né uma coisa um espetáculo blush que hoje em dia como é que chama é ah não é blush é blush mas olha se você pensar nesse Givenchy eu de vinte e cinco anos gente isso aqui é super moderno hoje maravilhoso é aí quando ele me entregou isso aqui numa caixinha e tal nem sabia o que era Givenchy ainda estava só descobrindo eu queria alguma coisa de Paris eu queria uma maquiagem né uma coisa francesa tal aí ele me entregou e ele disse assim nossa se eu soubesse que era tão caro teria ido em outro lugar cara por que que ele foi falar isso pra mim quase não usei tem quantos anos isso? bom eu ganhei eu tinha vinte e um anos nossa senhora tem mais de trinta? tem mais de trinta anos e agora? a gente já está estragada não dá mais pra usar entendeu? mas dá pra fazer foto ó ó e ela guarda mesmo assim olha é uma acumuladora essa daqui é das minhas mesmo a gente faz foto olha que bonitinha linda a caixa é linda as cores são maravilhosas né olha que coisa linda nossa que legal Abigail que gozada minha mãe nunca foi uma pessoa de usar maquiagem porque a minha família toda era evangélica entende? nunca foi muito vaidosa nunca foi não e não era uma família consumista imagina quatro meninas então o vestido de uma passava pra outra que passava pra outra que a outra você das quatro como é que é? a segunda a segunda é mas aí normalmente uma não gostava que usava enfim é a gente se dá melhor hoje muito melhor ó falando em irmãs a minha irmã mais velha Eunice isso em 65 que bonitinha ela nasceu em 62 três aninhos a Suzy essa minha irmã que mora nos Estados Unidos que assim é minha alma gêmea cara nós dormimos juntas até os 18 anos essa sou eu é a única recordação que eu tenho que um dia eu fui criança porque mamãe onde estão as minhas fotos? não tenho nada e essa aqui é a mamãe que hoje está com 80 anos aqui ela tinha 25 nossa é uma uma figuraça já com vocês todas aí? todas já com as três com as quatro? acho que uma não tinha nascido ainda a caçula não tinha nascido ainda por isso que não tem fome dela é você é mais parecida com a sua mãe ou com o seu pai? então todas as minhas irmãs dizem que eu sou parecida com o meu pai meu pai era bem branquinho minha mãe é morena enfim mas eu me acho muito parecida com a minha mãe eu me vejo assim fazendo poses e que eu me lembro muito a minha mãe mas eu acho que eu sou assim eu fisicamente sou mais parecida com o meu pai mas o jeito é muito da minha mãe então confunde um pouco assim a mamãe não era assim vaidosa nem nada mas uma coisa que ela adorava broche ai que legal e eu consegui salvar esse brochinho dela então eu levei pra minha casa e ficou nunca usei é só pra lindinho né só pra ter uma recordação dela dá pra pôr numa jaqueta hoje em dia é uma jaqueta jeans deve estar na moda deve estar na moda nossa é lindo né o que é esse vermelho é pintado é pintado nossa mas que coisa bonita saindo da minha mãe pra mãe do Milton infelizmente eu não conhecia minha sogra e o Milton me contava muito que a dona Ruth além de ser uma pessoa pra lá de especial ela era uma artista e aí ela que pintou ela que pintou então quando nós fomos a Porto Alegre sempre as primeiras vezes né eu disse pra ele ah eu queria tanto ter alguma coisa da tua mãe em casa então a gente trouxe eu tenho poucas peças mas essa aqui é demais porque ela tem olha que coisa linda né não é? uma artista né gente olha uma artista e essa pergunta eu faço direto pro Milton eu falo amor olha que lindo gente será que tua mãe iria gostar de mim? ah eu tenho certeza que ela ia te amar morreu nova então né morreu nova morreu nova ela morreu no mesmo ano que eu perdi o papai incrível né nossa lá em Porto Alegre você tinha 18 anos a gente nem se conhecia então eu tenho caixas e caixas e caixas com recadinhos né e os meus filhos eles são muito engraçados porque de tudo que eles têm eles são muito sinceros eles têm uma pureza eu sempre assim conversando com o Milton parece até coisa meio babão né mas são dois caras do bem eles são eles são pessoas admiráveis eles poderiam ter tudo que eles quisessem na vida do mole eles não são exploradores eles é cara eles são do bem eu sou apaixonada por eles e a imagem que eu tenho deles é sempre assim ó um ao lado do outro e são amigos você sabe Lu? que esse ano meu caçula saiu de casa pra morar numa game house e claro que mudou todo o funcionamento da casa enfim meu marido sentiu muito no começo eu mantive eu fui adorona e depois passei por um período meio bravo tô recuperada e o meu filho mais velho um dia aí que eu desabei ele falou uma frase assim que me marcou muito ele disse mamãe eu chego da faculdade eu não tenho mais o meu amigo em casa e não era o irmão era o amigo entendeu? aquilo é mas agora ele tá de volta por pouco tempo porque ele falou que quer ir embora ele quer ir pros Estados Unidos e a gente disse vai faz o que quiser claro agora vai pra tua vida né? cuida da tua vida vai mexer com essa coisa de games tal vai fazer 18 anos ainda e o mais velho vai ser jornalista é e olha as cartinhas a coisa mais querida gente ó mamãe eu desejo um ótimo aniversário que você tenha bastante felicidade e risadas eu sempre vou estar ao seu lado nas horas boas e ruins da sua vida e que hoje seja um dia maravilhoso aí Abigail mais Milton é igual um coraçãozinho que gracinha é muito legal dois meninos dois meninos parecidos os dois não? é gente a mesma forma olha lá muito parecidos os dois e acho que a maior alegria pros pais é ter filhos que são unidos amigos é muito legal muito legal porque você sabe que um vai poder contar com o outro isso é bom demais lindos e lindos é Gregório e Lorenzo os Lorenzo Gregório e Lorenzo que legal que bacana e o Gregório então mais novo jornalista da família trabalha no Twitter né trabalha no Twitter que bacana tá pra não dizer assim que eu não sou um pouco acumuladora de besteira eu guardo ó não é um baseado tá não é um baseado é um papelzinho que tem um papelzinho que foi uma balinha que eu trouxe da Índia assim que eu saí da Recorno eu assim eu tinha que fechar um ciclo se eu vou pra Índia isso foi que? 2013 2013 e eu fui com a Rosana Jatobá a gente foi parar no Ashram e maravilhoso uma coisa de de libertação mesmo um Ashram o que que é? um Ashram é um lugar onde você acorda às quatro da manhã pra meditação e leitura de palavras você tem seva que são trabalhos você usa umas roupas nada do que a gente tá usando agora é roupa tudo muito simples e nós fomos parar no Ashram da Ama a Ama pra quem não sabe é uma uma guru uma enfim uma líder espiritual uma líder espiritual que tem como seguidores o Bill Clinton o Sherry Stone ela quando teve aquele tsunami ela sem ser órgão do governo ela foi a pessoa que mais contribuiu pra reconstrução a reconstrução ela é uma ela é uma pessoa assim muito do bem e o que que ela faz porque que você vai no Ashram da Ama que fica bem longe dos pontos turísticos e tudo mais ela abraça ela veio ao Brasil uma vez e são filas as pessoas dormem na fila pra ganhar um abraço da Ama e é tão interessante quando você chega perto dela é algo extraordinário você fica de joelhos eles pedem pra você não tocar porque você imagine ela fica sentada às vezes 24 horas 32 horas sem ir ao banheiro ela fica sentada as pessoas passando por ela e só ela abraça você você recebe toda uma orientação só ela abraça e depois ela te dá uma bala é por isso que eu guardo guardei e olha depois do abraço você precisa de um tempo pra você voltar à terra juro 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 é uma energia muito especial adorei o baú da Abigail gente adorei estar aqui ai querida falamos pelos cotovelos sempre tão bom sempre animada sempre feliz interessante mulher interessante obrigada é saudade obrigada obrigada você por ter vindo gente obrigada a vocês aí pela companhia já curtiu o vídeo já se inscreveu no canal já compartilhou compartilha aí com os amigos essa entrevista com a Abigail encosta e todas as outras aí do nosso fundo do baú toda terça-feira tem aqui no nosso canal Luciana Liviero tá bom esperamos vocês na terça que vem um beijo querida tudo de bom tchau querida sempre que a gente acaba a entrevista tem um momento polaroide selfie com a polaroide já que você é das minhas guarda tudo eu tenho certeza que daqui a 20 anos quando a gente se encontrar vou falar Abigail cadê aquela nossa fotinho ó vou pegar já já vai aparecer aí na polaroide pra você guardar de recordação espero que tenha sido mais um bom momento pra você muito obrigada um beijo bom te ter aqui ótimas histórias adorei eu vou mostrar pra vocês o meu boletim da escola que a coisa não era tão boa assim a coisa não era tão boa assim juro que eu achava que eu era a melhor aluna juro que eu achava eu vou aproximar depois pra vocês verem que eu não tô mentindo que eu podia mentir né gente podia contar a maior lorota aqui pra vocês dizer que eu era ótima mas nossa que decepção então